Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o amplo processo de remodelação e reorganização das forças armadas chinesas, visando torná-las maiores, mais modernas e prontas para o combate. A bota Thunderbell Alpha é utilizada por forças policiais e de segurança e possui sistema antiperfuro em material balístico. É uma das poucas botas de uso tático que possui CA e mesmo com cano alto é muito confortável e resistente. A sua palmilha é antiperfurante e a bota é ventilada garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Em 1927, uma grande e violenta revolta irrompeu na cidade chinesa de Nanshang, colocando em campos opostos os nacionalistas, liderados pelo Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, reforçado por elementos de esquerda de outros setores políticos e militares chineses, dando início ali à longa e terrível Guerra Civil Chinesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa entrou em uma espécie de stand-by, com Mao Tse-Tung e Chiang Kai-shek unindo esforços para a luta contra um inimigo comum, com os combates retornando com força total após a rendição japonesa em setembro de 1945. Em 1947, as forças comunistas, lideradas por Mao Tse-Tung, passaram por uma profunda reestruturação, envolvendo a fusão de elementos e unidades do Exército Revolucionário Nacional, que estavam dispersas em diversos exércitos com comandos diferentes. Nascendo assim, em fevereiro de 1947, o Exército de Libertação Popular da China. Através dessa fusão, Mao Tse-Tung passou a ter um controle maior sobre as suas forças armadas, com isso contribuindo ativamente para a vitória comunista sobre os nacionalistas em 1949, obrigando as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek a se exilarem na ilha de Taiwan. Após a vitória comunista na China continental, Mao Tse-Tung, com apoio direto de Stalin, se focou inteiramente na ampliação das suas forças armadas, resultando em forças gigantescas, compostas por milhões de soldados, reforçados por outros milhões de voluntários e milicianos, a maioria dos quais atuando em missões, visando garantir a ordem e o respeito absoluto ao regime comunista. Ao longo da Guerra Fria, as forças armadas chinesas passaram por profundas transformações, com uma das mais importantes ocorrendo entre os anos 60 e 80, durante a chamada divisão sino-soviética. Um período marcado por um forte afastamento entre os dois países, e que quase os conduziu à guerra no início dos anos 60. Esse afastamento era tão profundo que a China foi um dos países que mais colaborou para o financiamento do Afeganistão, durante a invasão soviética nos anos 80. Nesse período de afastamento, as forças armadas chinesas se focaram basicamente apenas na quantidade, priorizando gigantescos contingentes militares e a produção de armas e veículos obtidos da União Soviética antes do afastamento, resultando, nos anos 90, em um exército gigantesco, mas armado e equipado com sistemas desenvolvidos nos anos 50 e 60. E foi com o objetivo de mudar isso, que no final dos anos 90, os chineses iniciaram um grande esforço de modernização das suas forças armadas, bastante acelerado, graças à reaproximação com a Rússia pós-soviética. Um processo que se intensificou bastante no início do século 21, com a subida de Vladimir Putin ao poder na Rússia, que tratou de reforçar os laços com a China, usando para isso, o intercâmbio tecnológico militar. Tudo isso levou a um processo de profunda transformação das forças armadas na China, com Pequim deixando de estar tão focada na quantidade, e passando a dar mais prioridade à qualidade e à tecnologia. Agora, em 2024, a China ainda tem as forças armadas mais numerosas do mundo, com pouco mais de 2 milhões de militares na ativa, conseguindo, através do seu gigantesco parque industrial, unir a quantidade com a qualidade, produzindo grandes quantidades de praticamente tudo. Só a título de exemplo, a marinha chinesa consegue lançar ao mar, todos os anos, pelo menos 6 novos destroyers, que é exatamente o número de destroyers que a Royal Navy opera neste momento. Ou seja, por ano, os chineses lançam ao mar o equivalente a toda a frota britânica de destroyers. Esse gigantesco esforço está rapidamente elevando as forças armadas chinesas a um novo patamar no cenário internacional, com algumas fontes chegando mesmo a referir que, diante das perdas acumuladas pela Rússia na Ucrânia em mais de 2 anos de guerra, a China já pode ser, hoje, a segunda maior força armada do mundo, à frente da Rússia e atrás apenas dos Estados Unidos. Para manter essa posição de destaque, os chineses continuam avançando com grandes e profundas reorganizações, com a mais recente tendo sido anunciada agora em 19 de abril de 2024, envolvendo a desativação da Força de Apoio Estratégico, criado há 9 anos com a missão de unificar a coordenação militar chinesa no espaço, na guerra eletrônica e na cibersegurança. Com essa desativação, a China criou 3 novas armas, a Força Aeroespacial, a Força Cyber Espacial e o Apoio Informacional. A Força Aeroespacial parece ser semelhante à Força Espacial, o sexto ramo que os Estados Unidos criaram em 2019. Com a China dando passos cada vez mais importantes na exploração espacial, a criação de uma arma específica para o espaço se justifica. A Força Cyber Espacial parece ser muito semelhante ao serviço de domínio cibernético e de informação, o novo ramo criado em 2024 pelas Forças Armadas Alemãs. A China sempre foi muito conhecida por ter uma forte atuação na área cibernética, principalmente através de hackers, com o Pentágono acusando os chineses de, por diversas vezes, invadirem ou ao menos de tentarem invadir sistemas críticos de segurança. Com uma arma específica para essa atividade, os chineses conseguirão concentrar ainda mais recursos para missões desse tipo. Mas é a terceira arma, o suporte informacional, que atrai mais as atenções. Como tudo na China é muito fechado, não há certezas sobre do que se trata essa arma, mas parece estar relacionada com a guerra informacional e de propaganda, o que inclui, por exemplo, a disseminação proposital e em massa de fake news para afetar países inimigos. Todas essas remodelações, associadas com o tremendo esforço industrial chinês para a produção de armas em cada vez maior quantidade e qualidade, mostram o quanto a China está empenhada em se preparar para aquilo que muitos encaram como um conflito inevitável com os Estados Unidos. Seja por causa de Taiwan, uma ilha que os Estados Unidos garantiram que defenderão, ou por causa das Filipinas, no mar do sul da China, um aliado militar de Washington. Com os chineses alegando que todo aquele gigantesco mar, incluindo a zona econômica exclusiva das Filipinas, pertence apenas a eles e a mais ninguém. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o canal para onde você for. Olá, sou Luz! Jésse! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.